As urnas já fecharam, o Brasil contou os votos. 140 milhões de eleitores tiveram nas mãos a oportunidade de escolher o próximo presidente. Jair Bolsonaro pode vencer a primeira se a tendência de subida se mantiver. Na véspera das eleições, reunia 40% das intenções de voto. No entanto, uma segunda volta ainda é um cenário provável. De um lado, Haddad, do Partido dos Trabalhadores, do outro, Bolsonaro, pelo Partido Social Liberal, a lutar pelo próximo mandato de quatro anos concedido pelos brasileiros. Obrigado.